Olá pessoal, graça e paz. Bom dia a todos, bom dia. Bom dia, o pessoal está sendo informado aí que eu entrei numa live, tá certo? Um abraço aí a todos que estão disponíveis neste momento, eu sei, eu estou aqui com um horário, duas horas atrás aí de vocês no Brasil, então eu quero dar só uma palavrinha rapidinha com vocês, fazer uma reflexão, já o que eu considero muito importante, as pessoas têm me perguntado muito para que eu fale sobre relacionamento, eu voltei a ler bastante coisas no que diz respeito a isso, tá certo? E resolvi falar rapidinho com vocês aqui, uns cinco minutinhos no máximo, tá certo? E a gente abre aí para que alguém possa fazer uma ou duas perguntas, eu estou aguardando um pastor me buscar aqui no hotel, tá certo? Mas vamos lá, rapidinho, deixa só ver, não sei se esse horário a gente consegue bater duas mil pessoas, normalmente sempre que bate duas mil pessoas eu inicio a live, pastor, você vai falar de quê? Eu vou falar de casamento agora, tá certo? Vou dar algumas coisinhas que considero bem importantes, se você tem um papel e uma caneta, tá ok? Eu estou voltando para o Brasil e pela primeira vez eu vou fazer um treinamento de uma forma um pouco mais intensa sobre essa temática, né? Eu sempre dei as informações bem soltas, palestras, literaturas, né? Livros, mas agora eu vou fazer um treinamento, eu tenho visto que as pessoas ultimamente estão bem interessadas nesse sistema de imersão, desse envolvimento, né? Que ofereça um dia, diversas horas, seis, oito horas, dez horas aí de contato, então vamos ver se a gente consegue fazer isso, tá certo? Inicialmente eu vou fazer em xerém, então se você deseja participar, fique atento, eu vou fazer um evento para 250 casais lá na igreja que eu pastorei, tá certo? De aproximadamente seis a oito horas de conteúdo, tá bom? Entre os intervalos, obviamente, mas acredito que vai ser bem legal. Bom, vamos aí, está chegando lá nos dois mil, né? Eu espero às vezes três, quatro minutinhos e a gente inicia, tá certo? Um grande abraço, já já eu vou tirar, vou remover aí os comentários e faço a minha exposição e depois abro para alguém, né? Fazer aí as suas perguntas, tá certo? Um grande abraço, aí Deus abençoe, vamos lá, chegou. Isso, Deus abençoe a todos, bom dia mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa live onde o tema é casamento. Bom, preste atenção, as pessoas me perguntam muito sobre quais são os temas importantes e quais seriam as perguntas que eu deveria fazer para que eu consiga identificar se essa pessoa é um forte candidato a entrar comigo na construção de um relacionamento vitalício, ou seja, a proposta estabelecida pelo casamento, tá certo? Então, é importante entender que a palavra namoro basicamente tem a conotação de conhecimento. O namoro você conhece, certo? E ali você pega boa parte das informações e nessas informações ou sobre essas informações você vai estabelecendo seus fundamentos. e se isso se pronunciar de uma forma mais forte, mais intensa, então você vai para a segunda parte que seria o noivado, que na verdade é uma parte onde você basicamente já chegou à conclusão, faltam poucas coisas para que você defina se essa pessoa vai com você até o altar ou não e você começa então a fazer os planos de forma mais séria, investindo agora em questões materiais, tá certo? Para que isso aconteça. Então, existem algumas coisas que são bem universais, alguns assuntos que basicamente todos tratam. É importante dinheiro? Sim, é importante dinheiro. Mas o que falar sobre dinheiro? A administração e distribuição são dois fatores importantíssimos, certo? Se você vai se casar com alguém. Primeiro, saber quem é que vai administrar. Então, não tem aqui nem machismo, nem feminismo. Quem administra não é o homem, quem administra não é a mulher, quem deve administrar é quem sabe administrar. Existem famílias e casamentos que a parte financeira e material é administrada pela mulher. É por quê? Porque ela manda do homem? Porque ela é superior a ele? Obviamente que não. É que nessa área ela é mais competente do que ele. E é simplesmente isso. Existem famílias que o homem é o que administra o dinheiro. Por quê? Porque ele é macho, porque ele é o provedor. Às vezes nem é. Às vezes ele é um excelente administrador, mas ele não é alguém que consegue trazer o dinheiro profissionalmente, certo? A nível de posicionamento econômico, a mulher é muito superior a ele. Então, ela traz o dinheiro e ele administra. Tem ocasião que ele traz o dinheiro e ela administra. E tem ocasião que quem traz o dinheiro também é um excelente administrador, tá certo? E a pessoa, a mulher, traz e administra. Ele traz e administra. E não há nenhuma inferioridade por causa disso. O que precisa é de maturidade. Aliás, um dos elementos que o casamento exige de quem vai entrar. Segundo o sexo, tá certo? Ah, perdão, eu falei somente administração, mas também tem a distribuição. Então, tem quem administra, precisa saber distribuir, certo? Distribuir muitas vezes para pessoas também. Às vezes a sua mulher, ela precisa receber por mês, por semana, não sei, alguma coisa. Ou seu marido ter aquilo que alimente a sua individualidade, tá certo? Então, é importante observarmos essa questão de distribuição. Como vamos fazê-lo? Sem as acusações, sem as brincadeiras, certo? É muito importante. Isso eu falo em outra ocasião. Segundo o assunto que também é importantíssimo é sexo. E aí vem duas vertentes que eu acho que vale a pena as pessoas observarem. Que é o prazer e a frequência. São duas coisas que são bem complexas. Primeiro, que o relacionamento sexual é para prazer de ambos. E também que fique claro que quanto mais prazer se oferece, mais frequência se terá. Nosso cérebro trabalha com recompensa. Então, tudo aquilo que lhe causa prazer e satisfação, ele tem tendência a que lhe repetir. E tudo aquilo que não lhe traz satisfação, nem prazer, ele tem tendência a se afastar o máximo que puder. Tá certo? Prazer. Frequência estará bem relacionada aí com o prazer que é oferecido. Nós temos filhos, que também é um assunto bem pertinente. E aí, duas vertentes seriam boas para se conversar, que seriam educação, ok? E limites hoje, né? E filhos educados e que sabem seus limites, serão bem preparados para viver nessas questões familiares. Você tem onde morar. Também eu acho que vale a pena conversar um pouco com isso. Nós vamos construir, nós vamos alugar, nós vamos comprar, nós vamos morar com os parentes nesta primeira fase. Vamos morar na casa que já pertence a uma das partes. Eu acho que vale a pena conversar sobre isso. Vale a pena conversar sobre fé, ok? Vamos servir ao reino? Onde vamos servir? Onde vamos caminhar? Ok? Eu acho que vale a pena descobrir se temos fé diferentes, em lugares diferentes. Ou, às vezes, no mesmo lugar, mas numa cultura diferente. Por exemplo, alguém de uma igreja pentencostal, casado com alguém de uma igreja tradicional. Então, todas essas coisas. E parentes. Eu acho que também é um tema bem importante. Está certo descobrir até onde vai a ajuda, mediante a necessidade de um dos nossos parentes. E a frequência que queremos que os nossos parentes tenham, a nossa casa, independente de quem eles sejam. Os mais próximos, como talvez pais, ou irmãos, ou outras pessoas. Ou gente que não é parente de sangue, mas tem mais afinidade que eles. Você já tem amigos que são mais bem posicionados a nível de proximidade do que os próprios parentes. Mas é sempre importante saber o quanto de frequência queremos em nossa casa, em nossa vida de casado, dessas pessoas. Certo? E o quanto estamos dispostos a ajudar, em prestar dinheiro, objetos e uma série de fatores. Está certo? Por quê? Porque tem outra questãozinha que é muito importante. Se você não definir bem, certo, o que você está fazendo, o casamento pode se tornar um grande fardo. Ok? Você precisa entender que o casamento, ele é um produto que não dá para se pagar à vista. Ele é um produto que ele, obrigatoriamente, será pago de forma financiada. É um financiamento que você paga todos os dias, na verdade. Está certo? Todos os dias você vai pagando aquela prestação. Se você não souber isso, se a sua motivação for ruim, o peso das obrigações, das exigências do casamento se tornará um fardo. E aí você vai olhar para o seu casamento e vai dizer, eu estou parecendo uma escrava. O peso, certo, de cuidar das coisas, do casamento, acaba da casa, dos objetos, os serviços e tantas outras obrigações, demandas que o casamento traz. Mas, se não for por amor, se o objetivo não for correto nessa união, inevitavelmente você vai sentir, e essa palavra escrava, certo, vai de vez em quando permear a sua mente. Está certo? Ou ele, então, diz assim, sou eu que pago tudo? Tudo, é tudo nas minhas costas, bom, tudo o quê? Está certo? Se você não está disposto a construir uma família por amor, o fardo, realmente, pode parecer bem pesado. As pessoas precisam saber isso. Está certo? Então, entenda bem, faça uma lista daquilo que você considera, considera o quê? Inegociáveis. Antes de se casar, faça uma lista. O que você considera inegociável, certo? É inegociável para mim a violência física, emocional ou psicológica. Então, escreva lá. Qualquer tipo de violência é inegociável. Eu não tolero. Qualquer tipo de traição, eu não tolero. Seja ela física, certo? Ou hoje virtual, porque nós temos esse modelo, né? Hoje. Então, escreva. Isso, para mim, é inegociável. Escreva lá. Se eu não negocio, se fizer, se a pessoa quiser fazer isso, ela não está qualificada para se casar comigo. Beleza. Faça agora uma lista das coisas importantes. Elas não são inegociáveis. Você toleraria deslizes, momentos, ambientes onde isso pudesse acontecer. Elas são importantes, ok? Você considera importantes, mas você entende que alguma coisa poderia acontecer e até aí você conseguia tolerar por um período. E aquelas coisas toleráveis, ok? Ele ronca, ela não sabe cozinhar, tá certo? Aquelas coisas que você não gostaria que tivesse no seu casamento, mas você toleraria se tivesse, porque você sabe que não tem casamento perfeito. Aquelas coisas importantes que você teria um nível de tolerância, mas necessitaria de uma correção, certo? Isso seria o importante e o intolerável, ok? Quem tem que saber isso não é a outra pessoa. A primeira pessoa que precisa saber o que é intolerável e importante é você, ok? É você que tem isso, tem que ter isso bem exposto diante de você. E aí todos aqueles que chegarem até você, eles precisarão ter acesso a essas informações. Não gosto de palavrão, não gosto de vícios, não gosto disso, não gosto de pornografia, não gosto de fofoca, não gosto, não gosto, não gosto. Esses são os seus protocolos, ok? Quem tem que saber isso, em primeiro lugar, é você e todas as pessoas que forem entrar no seu círculo mais íntimo, ok? Aquelas que ficarão distante, não precisa ter acesso a essas informações, tá certo? Você não tem muito interesse com elas, os relacionamentos são bem de agenda, tá certo? São pessoas que não fazem parte do seu destino, elas fazem parte do seu agenda, você encontra com elas lá uma vez ou outra, tá ok? Então eu acho que inicialmente vão ficar por aqui, deixa eu abrir duas perguntas em torno desse assunto, tá certo? Se você quer perguntar, escreva assunto, tá bom? Não vou botar mais pergunta não, que tem gente que chega aqui e pergunta um negócio que não tem nada a ver. Então, para que eu te chame, você escreva assim, assunto, que aí eu entendo que você vai fazer a pergunta mediante aquilo que nós tratamos aqui, ok? Então vamos lá ativar os comentários, se você quer perguntar, escreva assunto, ok? E eu entendo que a sua pergunta vai ser pertinente àquilo que tratamos, tá certo? Bom, assunto, a Karina, Karina, eu acho que ia conversar com a Karina, vamos lá Karina, a Karina recusou, ok? Vamos lá, peguei o próximo, nossa, ela pediu para falar e recusou, sei lá, era só para me testar? Vamos lá, chamei mais alguém, agora eu não lembro que tem muita gente aí escrevendo o assunto, vamos lá, deixa eu ver se entra aí o segundo, eu acho que era botata, se não me fale a memória, vamos lá, vamos lá, vamos lá, deixa eu ver se entra, vamos lá, não está entrando, eu vou chamar outra pessoa, se entrar as duas, aí uma faz a pergunta, a outra aguarda. Está certo, Maurício, Maurício Gris, é você que eu estou chamando, Maurício, verifica aí e vamos embora. Vamos ver se o Maurício entra conosco, está entrando alguém, boa tarde. Boa tarde, pastor, tudo bem com você? Tudo bom, diga-se o nome de onde você está falando. Maurício Gris, eu estou falando de Goiânia, Goiás. Goiânia, Goiás, faça a sua pergunta, Maurício. Pastor, eu estou com um pouco de dúvida sobre um possível relacionamento que eu vou ter, ou que eu quero ter, porque ela é, vou falar o seguinte, ela é católica, não é muito frequentadora, mas é, e eu sou crente, eu sou evangélico, batizado, e eu quero uma pessoa que seja crente. Então, eu estou um pouco com esse problema, ou esse dilema, para saber essa compatibilidade. Desculpa, eu estou com um quarto de hotel aqui, mas estavam batendo na porta, eu... Bom, então você me descreve o ambiente fé que eu tratei ali, né? Uma das perguntas importantes, aliás, a Bíblia chega a nos expor que nós deveríamos evitar a união com os infiéis. Bom, é importante você entender que a suposta candidata, aquela pessoa com que você quer se relacionar, ela tem a mesma fé que você. Ela é uma pessoa cristã, porém numa vertente diferente da sua, certo? Ela segue o catolicismo e você é o protestantismo. É importante entendermos que essa informação por si só, ela não é sinônimo de sucesso, porque senão nós não teríamos divórcio entre pessoas que são casadas com a mesma fé, certo? Então, nós estamos cansados de ver gente, um crente casado com o outro, cheio de problema. Isso, verdade. Um católico casado com o outro, cheio de problema. Então, cuidado para não pegar essa informação isolada e achar que ela é suficiente para sustentar um casamento, o que não é. Isso não é verdade, ok? Você pode ter um relacionamento extraordinário com uma pessoa de uma fé, né? Posicionada com valores diferentes dos seus, ok? Então, eu não diria para você que isso não vai dar certo. A menos... Seja alguém... Alguém? Só um minutinho, Maurício, que eu vou botar meu carregador aqui, senão eu vou acabar perdendo a conexão com você. Tá bom. Porque veio só um minutinho, só um segundinho. É que eu resolvi fazer as pressas aqui. Só um minutinho, deixa eu virar aqui um pouquinho só para colocar meu carregador. E colocar aqui na tomada. Agora eu estou protegido aqui para que não caia a minha conexão com você. Então, o que eu diria é você. Se você ou ela é inicialmente totalmente intransigente, certo? No que diz respeito a isso, isso pode ser um grande problema para você. Ok? Certo. Ok? Então, eu acho que você tem um alerta. Bom, eu sou protestante, ela é católica, tá certo? Eu acho que você deveria saber, essa postura dela no catolicismo, qual é o envolvimento dela com essas questões de santos, certo? O posicionamento a respeito de Maria, certo? Ela é crente aos santos, devota de Nossa Senhora. Então, olha só. Eu acho que você deveria ter um certo cuidado para lidar com isso. Ok? Lidar com um certo tato, com um certo respeito. Ok? Porque a fé da pessoa, às vezes, é uma fé oriunda da própria família. Certo? Então, tem que ter todo o cuidado para você lidar com isso. Se ela estivesse me perguntando, se ela estivesse no seu lugar, eu estaria dizendo a mesma coisa para ela. É só para as pessoas entenderem que eu não estou aqui defendendo a minha fé no momento. Você poderia estar dizendo assim, eu sou espírita e estou me relacionando com uma católica. Eu sou, certo, de uma religião de matriz africana e estou me relacionando com o espírita. A gente está aqui dizendo de gente que se relaciona com alguém de um outro modelo de fé. Entendeu, Maurício? Eu diria para você, ir com cuidado, observar, certo? Não apenas isso, ok? Mas outras áreas. Vamos supor que você pegou dinheiro, sexo, filhos, família, todas essas coisas que eu citei. E você me diz, Cláudio, tudo encaixa. Nós somos parceiros para tudo. Então, é só uma questão de tempo, Maurício, até vocês serem parceiros na fé. Entendeu? Certo. E Deus agir e entrar com a providência. Porque um dos parâmetros básicos meus e que são inegociáveis, como o próprio professor disse, é ser uma pessoa cristã. Acreditar em Deus, em nosso Senhor. Se não for, para mim já não serve. Então, na verdade, é o seguinte. Ela é uma pessoa cristã. É importante nós entendermos isso, ok? Ela é uma pessoa que tem a mesma fé que a sua. Está certo? Crê em Cristo, Jesus. A única questão, qual é a grande divergência nossa? Para a gente ficar claro aqui, Maurício. Para nós, evangélicos, protestantes, Cristo é o único e suficiente Salvador. Não há nenhum outro mediador. E nós não negociamos isso, porque a Bíblia não negocia. Entendeu? Então, é somente isso. Acho que você deveria agir com cuidado, certo? Com carinho, com amor, ok? E seguindo as suas orações. Que Deus te abençoe. Amém? Eu adoro muito. Um abraço. Obrigado. Dá um clique no xizinho aí. Muito obrigado, pastor. Graça e paz. Graça e paz. Eu vou abrir para mais uma pergunta. Pergunta legal do Maurício. É coisa de muita gente. Uma pergunta equilibrada, séria. Tem que ter muito cuidado no que diz respeito a isso. Então, se eu estou aqui para defender isso, ou aqui eu estou falando de fé diferente. Está certo? Porque o senhor é pastor e está falando mal. Não estou dizendo. Poderia estar me chamando aqui, falando de um relacionamento de um espírita, certo? Com o relacionamento de alguém que serve em uma outra situação. Ok? Então, se você quer perguntar, escreva assunto. Eu te chamo e a gente termina, porque eu já estou com um pastor que deve estar chegando por aqui para me buscar. Travou a dificuldade. Assim que o Maurício saiu, deixa eu puxar aqui para cima. Tem alguém aí que quer? Escreva assunto. Deixa eu tirar aqui A, desativar os comentários, e ativar de novo. Meu telefone estava descarregando. Ativar comentários. Oh, Jesus! Não voltou aqui não. Eu não estou conseguindo. Deixa eu ver se eu encontro alguém aqui puxando com o dedo. Alguém que escreve... Vamos lá. Nossa, eu não consigo... Não consigo... Eu estou tentando desativar aqui. Ativar de novo para ver se normaliza, desatualiza aqui. Ah, eu acho que eu não vou conseguir, pessoal. Bom, aqui achei o Filipe. Vamos ver se eu consigo chamar aqui, que ele tinha me pedido antes, e achei aqui agora. Vamos ver se ele consegue entrar. Filipe Olive. Olha aí. Vamos lá. Vamos ver. Bom dia ou boa tarde. Boa tarde. Tudo bom, pastor? Tudo bom. Diga-se o nome de onde você está falando. Meu nome é Filipe. Eu falo de São Paulo. Fala, Filipe. Faça a sua pergunta. Então, é mais uma dúvida. Eu sou cristão, né? Eu cresci no berço evangélico, só que eu estou numa situação, no meu casamento, que minha esposa pediu separação do nada, né? Só que eu me posicionei, dessa vez, para ficar firme na fé, né? Firme com Deus. Eu tenho muita fé que Deus vai restaurar o meu casamento. Só que a única dúvida que eu tenho, pastor, como eu não tenho muita experiência, é como é que eu faço, né? Além de orar e genjuar, o que é que mais eu posso fazer para me reconquistar ela? Bom, vamos lá. Vamos fazer uma perguntinha aqui, né? Vamos por fase. Quanto tempo você tem de casado? Mais de 13 anos. Mais de 13 anos. Vocês têm filhos? Tenho. Tenho um filho de 11. Tá certo. Primeira coisa que você precisa entender seria o seguinte. Mapear há quanto tempo seu casamento está vivendo essa suposta crise. Sua mulher, se ela levantou de manhã e disse para você que não quer estar mais casada com você do nada, não se divorciar dela. Leve a sua mulher no psiquiatra, certo? Leve a sua mulher num hospital, porque ela está louca. ninguém levanta de manhã e diz que não quer mais. Ok? As pessoas, ou elas vão tolerando quietinhas, ou elas vão fazendo reclamações e situações cujas quais vão cansando. Então, chega um determinado momento que essa pessoa descobre que de tanto pedir uma mudança ou de tentar mudar no seu casamento, ela não conseguiu. que agora, então, ela tomou coragem e ela disse que não quer mais. Provavelmente, é isso que está acontecendo com você, porque é isso que acontece na maioria das pessoas, na maioria dos relacionamentos, tá certo? Sim. Então, vamos lá. Há quanto tempo? Você não precisa me responder isso aqui, tá certo? Quanto tempo, ah, pastor, meu casamento não está bem nos últimos cinco anos, meu casamento piorou depois que eu tive o filho, meu casamento piorou depois que mamãe morreu, que alguém veio morar comigo, que eu fiquei desempregado, que eu fui para a igreja, que eu mudei de casa, que eu perdi isso, que nós perdemos aquilo. Busca identificar quando o problema apareceu. Número um. Número dois. Há quanto tempo esse problema está acompanhando vocês? Porque o grande problema, Felipe, é o seguinte, é que, às vezes, você vem, exemplo, há cinco, seis anos enfrentando um problema e como não sabia como resolver, como você disse, por falta de experiência, não é por maldade, a gente vai levando achando que ele pode se resolver sozinho. Isso causou causa desgastes e eles são diferentes, poderia desgastar você de uma forma mais intensa do que ela e aí um dos dois ia arrebentar nessa corda e acabou arrebentando ela. Então, agora você já sabe o que causa o problema, há quanto tempo o problema está aí. E é aí que está a questão. Dependendo de quanto tempo esse problema está e qual é o estrago que ele causou, certo? É mais ou menos como se você se envolvesse num acidente, um acidente leve, certo? Às vezes, só uma pasta de polir pode tirar o arranhão do carro. Se ele for mais intenso, você vai ter que colocar um equipamento que puxe, né, a estrutura, que quebrou um farol, que vai ter que trocar alguma coisa desse tipo. Às vezes, você pode ter um acidente muito grave ou você pode ter uma perda total. Entendeu? Você precisa entender isso. Porque não é somente a oração. Está certo? Se você não souber o que é, você é de onde, Felipe? São Paulo. São Paulo, capital? São Paulo, capital. Dia 12 de fevereiro, eu acho que é 12, terça-feira de carnaval. Eu vou estar na Lagoinha com o André Fernandes. Se você quiser levar sua esposa lá para eu conversar com vocês dois, eu tiro um tempo e converso com você. Está certo? depois você ver com ela, não sei se ela me conhece, se ela conhece meu ministério. Ela está em casa, já saiu de casa? Não, é o seguinte, eu tenho um contato com ela, mas ela saiu de casa já. Ela saiu quanto tempo ela saiu? Faz um mês, no dia 17 de dezembro agora, do ano passado. Ela saiu de casa, foi com o nosso filho. desde então eu só tenho contato mesmo quando é para falar sobre o nosso filho, que ela não quer voltar de jeito nenhum. Eu também não fico funcionando, porque eu creio muito na minha fé, eu creio que tem que dar o tempo para a gente pedir sabedoria a Deus, para a gente tentar restaurar esse casamento. É, Felipe, a gente precisa entender uma coisa. O tal do livre... Por que o casamento é complexo? Porque ele tem o livre-arbítrio e a sua mulher também tem o livre-arbítrio. Ela pode até tomar a escolha errada e ter que pagar um alto preço futuramente para lidar com isso. Mas ela tem o direito de escolher. eu aprendi uma coisa, Felipe. Se nós conversarmos sempre com o chapéuzinho vermelho, o lobo sempre vai ser mau. A verdade do desgaste de um casamento está praticamente na junção da verdade dos dois. Porque você tem a sua e ela tem a dela. Então, é um grande desafio. Eu sei que Deus pode fazer qualquer coisa e ele é poderoso. Nossa fé e nossa oração pode fazer qualquer coisa. Inclusive, mudar a nossa postura. Entendeu? Eu vou orar pelo seu casamento agora. Acho que você deveria procurá-la depois e falar para ela. Eu te falei numa live com o pastor Cláudio e ele se predispôs a nos atender no dia 13, 12 ou 13, certo? E se você desejar, vamos lá. Eu acho que agora vale a pena você tentar isso. E aí, sua fé sim, pode acionar o coração dela para que ela aceite o convite e a gente possa tentar auxiliar você na recuperação de sua esposa e de seu filho. Está certo, Filipe? Certo. Vamos lá. Vamos. Fala, pode falar. Pode falar. É dia 12 ou 13? Qual o local que você sabe me falar? A Lagoinha de Alphaville. A Lagoinha de Alphaville. Isso. Igreja Lagoinha de Alphaville pastor André Fernandes. É terça-feira, está certo? Eu não estou lembrando se terça-feira ou se terça-feira ou se terça-feira. Ok. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar o teu filho, a sua esposa, o filho do teu filho, este casamento em tuas mãos, que o Senhor esteve presente e é conhecedor de tudo que aconteceu, de todo desgraço, de todo sofrimento, de todas as tentativas do teu filho, da tua filha, de corrigir postura, posicionamentos, hábitos, valores e tantas outras coisas que desgastaram. O que eu te peço, oh Pai, neste dia, é que o Senhor possa mover o coração para que aquilo que o Senhor me entregou, que foi uma autoridade para agir nessa área, possa buscar, ter contato contato com esta família para que ela possa ser restaurada. Eu entrego essa situação em tuas mãos, crendo no teu agir e no teu mover, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Dá um clique no x, e eu vou me despedir dessa turma. Um grande abraço, Felipe. Graças e paz. Abraço. Fica na paz. Graças e paz. Na paz. Isso. São histórias reais, pessoas de verdade, vivendo, ok? Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço, certo? Fica aí, a live vai ficar salva, tá certo? Isso. Vamos orar, o povo aí está pedindo oração. Vamos. orar aí, por todas as famílias. Vamos lá? E a gente termina aqui. Pai, em nome de Jesus, eu quero te entregar a cada lar aqui representado, a cada família, a cada casamento, que o Senhor possa vir agir com o teu poder e a tua glória, ó Pai, e que a manifestação da tua graça e do teu Espírito Santo seja sobre todos. em nome de Jesus, amençoa os casais, os nossos filhos, as nossas finanças, a nossa saúde e, principalmente, a nossa caminhada de fé, que, pelo poder do Espírito Santo, Deus, o teu Filho Jesus, chegue ao conhecimento de todas as pessoas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Um grande abraço. Obrigado por estar conosco. Até amanhã.